Fala, cara! Hoje aqui no Terraria Mod Calamity 2.0.4 Vou mostrar pra vocês quais são todos os mini-chefes, como invocar todos esses mini-chefes Onde eles são encontrados e que cada um dropa todos esses mini-chefes adicionados do Terraria Calamity Comecemos então com o Giant Cloud, que é o primeiro mini-chefe aqui no pré-hard mode E o único no pré-hard mode adicionado Ele trata-se dessa concha, que no momento que você ataca ela, ela libera e começa a fazer as coisas Aí, ela é encontrada aqui, nas cavernas abaixo do seu deserto, nesse mundo chamado Sanken Sea Nesse Sanken Sea você vai encontrar ela pelos cantos aí Ele é um excelente monstro pra você que deseja pegar pérolas, pra poder fazer aquelas coisas de sorte E tem vários outros itens que a Giant Cloud, ela dropa, é um item muito bom Principalmente, quando entra no hard mode, ela dropa coisas ainda melhores Por exemplo, aqui já tá mostrando algumas coisas que ela dropa no hard mode O pré-hard mode é algumas outras coisas Mas no hard mode você vai conseguir o Molusk Husk Clam Cruster Clamor Rifle Poseidon Selfish Staff Nave Stone E as pérolas branca, negra Cor de rosa Giant Pearl Amidas Pendant Giant Clown Trophy E a Giant Clown Relic Já iniciando no hard mode, nós podemos encontrar o Earth Elemental Elemental da terra aqui Ele é um inimigo encontrado nas cavernas daqui do hard mode Bem mais facilmente encontrado quando tá mais perto aqui da lava Mas, ele é encontrado aí se ele ativa quando você chega perto dele Um inimigo razoavelmente difícil, mas bem bonitão E esse mini chefe, ele vai poder dropar pra você a Aftershock, a Earth Peak e a Sled Magnum Em dias chuvosos, se você vier para o espaço, você irá poder encontrar o Cloud Elemental Por causa dessa aqui Essa mini chefe elemental das nuvens E é só encontrada quando estiver chovendo no espaço E o Cloud Elemental, ele vai poder dropar pra você a Essence of Sunlight, Eye of the Storm E a Storm Bladesaber Agora, depois que você já derrotou o Aquatic Scourge Que é um dos chefes do Terraria Você não sabe quais são todos os chefes do Terraria Eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela Falando dos Terraria Calamity, né? Os que foram adicionados no Calamity Você pode vir aqui no seu Mar Sulfuri Que fica no canto da sua tela E iniciar uma chuva ácida Que é um dos eventos do Terraria Dentro dessa chuva ácida, você irá poder encontrar o próximo mini chefe E ele será, o bicho encontrado aqui É o Cragmal Mai Ele é bem raro de ser encontrado Chatinho de encontrar ele durante esse evento Mas você pode encontrar dentro do Cragmal Mar A Nuclear Floor Hodge O Spent Fuel Container Cragmal Mai Trophy E o Cragmal Mai Relic E agora, depois que você derrota a Plantera Você pode vir aqui em suas cavernas Encontrar um novo mini chefe Esse aqui também é bem raro de ser encontrado Muitas poucas vezes eu consegui encontrar Mesmo ficando horas farmando aqui Mas ele se chama Armored Digger E você vai conseguir de drop dele Não coisas muito boas Mas, por exemplo, o Demonique, Bonnie Ash Mysterious Circuits E o Dubius Paint São esses três itens que caem de drop Esse Armored Também depois da Plantera Você vai poder vir aqui agora no seu deserto E durante essa tempestade de areia Você pode matar até 10 desses tubarões de areia E depois que você mata 10 desses tubarões de areia O chefe tubarão vai aparecer Será o Great Sand Shark Ele vai poder dropar pra você Fragmento Proibido A Chave do Deserto O Grand Scale O Estilhaço de Luz O Estilhaço das Trevas O Great Sand Shark Trophy E o Great Sand Shark Relic Mas você também, fora da tempestade do deserto Vai poder invocar esse tubarão Utilizando o Sandstorm Corp Você vai sumô-la a ele E vai poder vir aqui Enfrentar você Para fazer esse item de invocação Você pode vir aqui em uma bigorna de mitre ou oricalco E trazer 3 fragmentos proibidos E um Core of Sunlight Fragmento Proibido Você encontra também em um dos inimigos raros do Terraria Chamado Elemental de Areia Encontrado também na tempestade de areia Se você matar ele Você pode conseguir o Fragmento Proibido Já para fazer o Core of Sunlight Você vai precisar também vir aqui uma bigorna de mitre ou oricalco E trazer um Essence of Sunlight e um Ectoplasma Essence of Sunlight Você encontra em um dos inimigos do céu Que na nuvem com Raiva Com Acerp A Arpia Sunskater Storm Shuttle Ou mesmo Cloud Elamin O Core do Indropar Essence of Sunlight E já o Ectoplasma Você encontra inimigos do Calabouço O Espírito do Calabouço Ele trova o Ectoplasma Agora depois que você derrota o Golem Você pode vir aqui na sua selva E encontrar um novo inimigo raro E esse inimigo raro vai ser o Plaguebringer Que é essa abelhona aqui de veneno Parece a abelha rainha Os golpes dela E o Plaguebringer Você irá poder dropar dele Plague Cell Cannister Plague Fuel Pack Plague Keller E o Ferrão Agora no Abismo Na terceira e quarta parte do Arbismo Que é o Thermal Vente E o The Void Você irá poder encontrar também Alguns inimigos mini-chefes Um deles será O Edolion Wine Trata-se dessa cobra gigantesca Que é um abismo E dela Você vai poder dropar várias outras coisas Como por exemplo A Void Stone O Abishel Fóssil Void Edge O Edolonic Wild Edolon Staff Lumenil Ectoplasma Void Edge Edolonic Wild Edolon Staff E Lumenil Ele fica assim No The Void Você encontrar ela Só no The Void Que é esse espaço aqui Sem nada Do Abismo Já no The Void E nessa partezinha Aqui de cima Chamada de Thermal Vents Você pode encontrar A Colossal Squid E ela pode dropar O Nankin Preto O Ink Bomb Depth Cells E o Calamra Miss Lament Aqui como você pode ver A Colossal Squid Ela chega perto de você Ela deixa tudo preto O Nankin E ela meio que fica invisível também Deixando o trabalho seu Bastante difícil De enfrentar os inimigos A Edolon Wine Também pode ser invocada De um chefe Do Terraria Calamity Que é o Primordial Rain Um dos chefes E mais difícil de ser derrotado Ele invoca Esse mini chefe Pra lutar junto com ele Agora bem aqui No fim do abismo Nessa partezinha aqui Inferior Onde tem esse Essa pequena Partezinha aqui Geralmente tem um baú Aqui que eu já tirei Ele daqui Mas tem um baúzinho Você pega Algumas coisas aqui Você encontra Um outro mini chefe Que é esse aqui O Reaper Shark Com um tubarão Azulzão Aqui do final E esse Reaper Shark Pode dropar pra você Um Void Stone O Anacolic Clothing Reaper Tooth Deep Sea Dumbbell Um Valediction Um Deep Cells Agora depois que você derrotar O Polter Guest Também é um dos chefes Do Calamity Você pode vir aqui Novamente No seu local O Mar Sulfuri E iniciar Uma Chuva Ácida Dentro dessa Chuva Ácida Você irá encontrar Os próximos dois mini chefes O mais fácil De encontrar deles Será o Nuclear Terror Ele sempre aparece Trata-se dessa Coisa esquisita aqui Que eu não sei dizer O que parece Mas parece alguma coisa Filhote de Cruz Credo E dele Você vai conseguir Dropar do Nuclear Terror Um Gamma Heart Pottolorentes Clownet Nuclear Terror Trophy E o Nuclear Terror Relic Também você irá encontrar Esse peixizinho Que voa Ele chama Mauler O bicho fugiu Pode ver Ele é rápido Ficando pro lado E pro outro O Mauler E o Mauler Ele pode dropar pra você A Barbatana de Tubarão O Sulfuri Kiesco Cannon Mauler Trophy E o Mauler Relic E é isso cara Esses são os mini chefes Adicionados Até a versão 2.0.4 Aqui no Terraria Calamity São chefes bem legais Diferentes Cada um tem a sua habilidade Pra te dar um desafio a mais Aí no seu game Mas se você gostou desse vídeo Ou te ajudou em alguma coisa Lembre de deixar like Ou valeu Se quiser acessar o comentário Fiquem nos comentários Que tem uma cor diferente E ativa o sininho do Assim Eia Como é? Asi 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 Obrigado.